Tá, deixa eu dar uma olhadinha se eu consigo coletar pelo menos o looting que já tá ali dropado bonitinho Ok, Creepers, morram, morram, Creepers Alô, Creeper, vamos morrer, vamos Olha como vai, olha como vai Mano, bom demais, será que eu consigo abrir isso aqui? Como arriscado é isso? Lumbizão morre, calma Mano, tá cheio de item lá, velho, o pior é que eu não consigo pegar Peguei alguma coisa, calma lá, peguei pólvora Peguei enderpearl nem ferrando, mano Já posso fechar isso aqui, nossa, qual uma probabilidade, velho Mano, na moral, bom demais, eu sabia que ia dar certo Top, perfeito, com essa enderpearl eu acho que as coisas vão ser diferentes Tá, o nosso próximo passo, agora que a gente já tem enderpearl é conseguir fazer um funil Ou a gente pode aproveitar que o nosso autonomous activator já terminou de processar toda essa pedra em gravel E recolher esse funil de baixo, né mano, agora ele meio que tá inativo Olha isso, eu consegui exatamente 3 packs e 8 de gravel Hum, mano, quer saber de uma coisa? Eu não vou tirar o funil daqui não, porque ele pode ser útil depois Eu vou botar o autonomous pra pulverizar todo esse recurso que a gente acabou de coletar Pam, 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 e voilá Cara, o pior é que eu queria conseguir pegar osso ali dentro da monster trap Eu preciso fazer comida, mano Olha como vai, aranha? Olha como vai? Tontona Olha isso, mano, tem mais enderpearl lá dentro Cara, será que eu consigo? Mano, consigo entrar e pegar? Peguei, peguei, peguei Pior é que eu não consigo ir até ali, véi Calma, calma, isso pode ser muito perigoso Será que eu consigo quebrar pelo menos esse daqui? Mano, quer saber? Eu não vou arriscar não, véi Eu devia ter um balde de água, cara Oh, na verdade, eu tenho um balde de água Calma aí, pega um balde Espera os creep morrer Morre aí, creep Ok, ok Abre aqui Coloca água aqui Quebrou tudo Não contavam com a minha astúcia Pelo menos eu consigo pegar os itens Show, 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 show Beleza, meu garotinho E agora eu consigo replantar todos os sticks Aí, coloca o balzinho Fecha em cima Ice, véi Dessa vez eu consegui, além de mais um enderpearl Eu consegui osso, mano Caraca, eu consegui cogumelo, mano Screeper Plant Seed Opa, isso aqui vai ser útil pra gente no futuro Top, mano Top demais Agora eu posso juntar o meu mixing bowl com o meu pote E fazer muita comida, mano Nossa, isso aqui sim é muito bom Além do que, eu também consigo o bone meal Pra poder reparar as minhas ferramentas Que tá só o bagaço Mano, na moral Existe Crash Landing Antes de você ter uma Monster Trap E depois de você ter uma Monster Trap Olha isso Comida, mano Ok Existe um outro item que a gente precisa fazer Pra poder conseguir automatizar a nossa Monster Trap Que é esse cara aqui Stone Barrel Ele é igual esses barrils de madeira Que a gente tem aqui do ladinho Fazendo terra Porém, ele é de pedra A única diferença Aí, eu quero colocar ele aqui dentro E eu vou colocar um balde de água por cima dele A grande questão aqui, meus amigos É que quando a gente colocar uma lava dentro daquele barril Que tá coberto por água A gente vai criar uma Obsidian E como é Enderpearl, uma Obsidian E um funil A gente consegue fazer um funil a vácuo Que vai ser capaz de puxar Sugar todos os drops dos monstros Pra dentro de um baú Ou seja Automatizando a nossa Monster Trap E assim, outra coisa que eu quero fazer Além de automatizar a nossa Monster Trap É limpar a minha base Pra poder começar a organizar ela De uma maneira mais inteligente Vai Cara, não tô aguentando mais A bagunça que é dentro da nossa muralha Além de ter que organizar Tudo isso que tá fora do lugar Eu ainda vou precisar Criar uma maneira inteligente De a gente farmar energia Porque a minha farm de água Ela é muito boa Mas ela necessita de energia E atualmente A nossa bateria já tá vazia Ou seja A farm de água já parou Toda água que a gente tem Tá dentro desse tonel Acabando ele Secando esse tonel Acabou a nossa água Então, bom A gente precisa mudar Essa situação ainda hoje Calma aí Eu acho que dá pra gente Poder fazer funil Utilizando alumínio Não precisa necessariamente Ser ferro Deixa eu ver Ah lá, moleque Eu sabia, mano Na verdade Eu sabia Só não lembrava Bom Existem algumas formas Da gente gerar energia Em Crash Landing E a inicial Que a gente pode fazer É essa daqui, ó Survivalist Generator Pra poder fazer ele É bem simples A gente basicamente Vai precisar de um ferro Fornalha Redstone E pedra E tá na mão Show Esse carinha aqui Ele gera pouquíssima energia Pouquíssimo mesmo Mas ainda assim É melhor do que nada É melhor do que não ter Como gerar energia Deixa eu ver Teve uma missão Hum Que a gente pegou isso aqui Ao invés da bateria Cara Pensando bem Eu acho que eu deveria ter pego A bateria Ela seria mais útil Pra gente agora Porque esse cara aqui Ele gera energia Porém Ele só guarda Pra ele A não ser que a gente consiga Aclopar uma bateria Do lado dele Aí ele joga a energia Pra bateria Deixa eu ver É muito difícil Craftar uma Bateria de energia Vejamos A mais simples É essa aqui, ó Hum Mano Pior que não é não Vai gastar lead De vidro Redstone Cara Oficialmente A gente consegue Fazer essa bateria Show Começa Transformando pedra Em gravel Gravel Em areia Areia essa A gente vai queimar E fazer vidro Vidro esse Em que a gente vai juntar Com chumbo E redstone Pra poder fazer Um frame De bateria Bom, agora a gente precisa Transformar isso aqui Em uma bateria de verdade Pra isso A gente vai precisar De cobre E esse negócio Que é Electrum E redstone Pra fazer Electrum A gente vai precisar Fazer esse pozinho E pra fazer esse pozinho A gente precisa misturar Ouro e prata Tá, só que pra poder Fazer esses pós Eu vou precisar Dessa máquina Blend Ours Pra poder fazer ela Não é difícil, mano Salvo engano É apenas pedra E madeira Ah, vai certos Quartzo também Pulverizado Não que seja um problema Porque a gente já tem um monte Tá bom? Então na teoria É só eu juntar vocês Que a gente faz A nossa grindstone Beleza Bom, pra grindstone Funcionar Eu vou precisar Fazer uma manivela Manivela é essa Que a gente faz Com graveto Assim Isso não é motivo Ok, aí eu encaixo Ali em cima Na teoria Eu completei a missão Também Na verdade não Porque eu preciso Fazer essas ligas E uma delas É justamente o Electrum Então Eu vou precisar De prata E ouro Aí basta eu colocar Aqui ó Ouro, prata E gira a manivela Basicamente O que a gente tá fazendo Aqui é moendo Esses minérios Ó Ouro e prata Pulverizada Aí eu junto Os dois E tá lá mano Electrum GG Mano, eu acho que eu já vou aproveitar Pra completar essas missões Porque eu vou ganhar mais dois Desses redstone Constructions Coil É, é isso mesmo Ok, ok, ok Foi aqui Show Dá pra gente poder fazer O nosso invar E com esse daqui Eu consigo fazer O tinker Alloy Bom, na teoria Completei a missão Não porque eu preciso Fazer isso aqui Ô meu Deus Eu não vou fazer isso aí não Depois eu me preocupo Vai Prioridade meus amigos Prioridade Tá bom Posso fazer o redstone Coil E aí a gente junta Bateria Coil Com cobre E dá na mão A nossa bateria De energia Show Ela tá vazia né Mas o que eu posso fazer aqui É bem simples Basicamente eu vou Aclopar ela Ao meu sistema De água No caso aqui E eu vou colocar O meu gerador de energia Aqui do lado Esse gerador Ele gera energia Através de combustão Ou seja Se eu colocar madeira Aqui dentro Vocês vão ver Que ele tá gerando 5 de energia Durante um período De 5 minutos Toda essa energia Ele tá jogando Pra nossa bateria Ó A bateria tá carregando E eu quero fazer o seguinte Eu quero jogar essa energia Pra cima meus amigos Assim Fazendo com que Essa nossa máquina Tenha energia suficiente Pra poder funcionar É no caso Ela só não tá mesmo Ahá Agora sim molecote E isso vai fazer com que A nossa farm de água Volte a funcionar Tá certo que Não tá dando conta De processar aqui A energia só tá baixando Mas é porque Provavelmente Essa máquina Ó Ela gasta 10 RF Por tique E o nosso gerador Gera só 5 RF Por tique Mas como a gente Não vai ter folha O tempo todo Sendo transformado em água Muito provavelmente Isso aqui dê conta Né Bom Outra coisa que eu posso fazer Ao invés de colocar madeira Ali dentro Eu colocar um combustível Mais pesado Como é o caso do carvão Uh Falando em carvão Olha só mano Eu consegui um diamante Nossa Xê xê moleque Eu vou deixar um carvãozinho ali Só pra né Tirar aquele desencargo De consciência Ah mano É tão bom Vê essa máquina Funcionando Boa demais Tá Nesse meio tempo Eu imagino que a nossa lava Tenha ficado pronta Uh Aí a gente pode fazer A nossa obsidian Olha lá Ó molecote Como vai Ué Cadê meu obsidian Mais hein Oxi Cadê meu obsidian Vê Caraca mano O bagulho bugou Legal É pobre Mas não Eu faço outra Mano É engraçado Porque eu já tô começando A me sentir confortável Bom A próxima missão Era bem simples É basicamente fazer um tanque Um pouco maior Que aquele que a gente já tem E também uma tesoura De invar Eu tinha procrastinado Essa missão Mas agora tá feita Família Show demais E de pouquinho em pouquinho A gente vai completando O nosso livro de missões Olha isso Falta pouquinha coisa Quer dizer Do início né Pouquinha coisa do início Cara Eu ganhei essa parada aqui Em var Battle ranch É quase como se fosse Essa chave Porém que eu posso bater Ela dá dano também Interessante Curioso Na real Ela é muito curiosa Ela dá muito dano Eu vou usar ela Vai Outra coisa que eu já posso fazer É o nosso incrível Funil a vácuo Olha lá Vácuo hopper Chore mais Meus consagrados Eu vou colocar ele Ou melhor Eu vou instalar ele Na nossa monster trap Porque dessa forma A gente vai conseguir Coletar os itens Porque até esse exato momento Eu não tô coletando É nada Aí ó Morreu o esqueletão Vamos abrir aqui Ui Caraca Isso aqui dá muito dano Aí eu tenho que achar Um jeito De abrir essa parte Beleza Calma Muita calma Nessa hora Coloca o nosso Funil a vácuo Aqui Show E agora a gente coloca Pra ele Meu Deus Eu não tô vendo nada Empurrar pra frente Foi Aí ó meu garoto Show Ele tá jogando Todos os itens dentro Perfeito mano A nossa monster trap Agora está automática Mano Olha o tanto de osso O tanto de carne podre Você tá doido Eu tô é rico Meu parceiro Nossa Que satisfação Na moral Bom demais A monster trap Ela já tá mais automática Agora ela vai farmar Tudo bonitinho Pra dentro do nosso baú Apesar de que não é um baú grande Ele vai juntar alguns itens Eu quero ver se eu faço Mais um desses funil a vácuo Pra tá colocando aqui Ó fazer obsidian E dessa vez eu vou tirar água Só pra dizer que ela não vai bugar Show Porque qual é que é o plano Meus amigos O plano é conseguir Muito diamante Ainda hoje Eu preciso ficar Extremamente boladão Pra gente conseguir Progredir mais Em crash landing Eu vou ter que tomar um Digamos que um saldo arriscado Cês vão entender mais depois Por hora eu posso desmontar O nosso autonomous activator E eu posso instalar ele novamente Pra coletar gravel pra gente Porque é só com gravel Que a gente consegue diamante Tá Só que dessa vez Eu não vou fazer uma marretinha Normal de pedra Pra deixar farmando E sim Diamante Eu não deveria gastar Esse diamante com isso Mas Eu acho que vai valer a pena Porque a durabilidade Da marreta de pedra É 131 Além de ser extremamente lenta Já de diamante Meu amigo É 1561 Juntando duas marretas De diamante A gente tem um total De 3000 gravés Pra gente Transformar Digamos assim Vai Olha lá Olha como vai Nua Rapidinho mano E aí depois que ele transformar Tudo aquilo em gravel A gente só coloca o funilzinho A vácuo Em cima da peneira E ele joga tudo em um baú Tornando todo esse processo Que a gente tá fazendo Mais automático Automações Meus amigos É sobre isso Enquanto esse processo vai acontecendo Eu vou aproveitar Pra organizar a nossa base Tentar deixá-la um pouco mais Com cara de lar Digamos assim Tentar deixá-la um pouco mais Se inscreva no canal. 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 A gente mal conseguia ficar sobre a luz solar e agora, velho, a gente já tem comida, a gente já tem água, já tem minérios. A nossa situação é consideravelmente muito confortável. Inclusive, se liga só, eu tava farmando bastante comida na minha nova hortinha. Porque, na moral, ter uma dieta balanceada, meus amigos, não é pra qualquer um, não. Inclusive, olha esse baúzinho de suplementos, velho. Cheiaço de coisas. Inclusive, uma parte boa de você ter a Monster Trap é que eu consigo farmar os itens com o Bonnie Mill também. Ou seja, é muito mais rápido. E outra coisa, enquanto eu tava reformando a nossa base, é óbvio que ainda falta modificar algumas coisas. Mas, nesse meio tempo, a nossa transformadora de pedra em cascalho ficou funcionante. Inclusive, os martelinhos acabaram de quebrar. E agora eu posso remover o meu Autonomous Activator daqui e ver o quanto de cascalho ele me rendeu. Uou, é muita coisa. Eu vou pegar nove packs aqui, só porque é o que cabe dentro do Autonomous. Autonomous, ele não é empregado, ele é Autonomous. Meu Deus, essa foi péssima. E vejamos, eu coloco ele aqui, coloco todo o cascai lá dentro e ele já começa a peneirar. E o nosso Vacuum Roper vai fazer o trabalho sujo de sugar tudo aqui pra dentro. Inclusive, eu peneirei algumas poeiras e olha só, mano, eu consegui um recursinho até que considerável. Eu vou tirar daqui de dentro só pra não acabar entupindo isso tudo com coisas que não deveria. Aí, ó, assim fica farmando só os itens que o cascalho proporciona. Inclusive, será se vai? Sou só eu nesse planeta deserto. Na verdade, existem poucas coisas que eu preciso correr atrás agora até a gente conseguir sair na nossa incrível jornada. Primeiro, eu fiz um upgradezinho aqui pra gente trocar aquele baú da Monster Trap. Eu tava analisando e aparentemente ele tá lotadaço, explodindo de recurso. E com esse carinha aqui eu consigo... Meu Deus, olha o tamanho desse Corsa. Mas eu dizia aqui, com esse itenzinho eu consigo dar upgrade do meu baú de madeira pra um baú de cobre. E agora o espaço interno dele é um pouco maior. Não é grande coisa, mas eu acho que já é o suficiente pra Trap dar uma desentupida. Ela tava muito afogada. Aí, ó, meu garoto. Bom demais. Olha de osso, olha de carne podre, olha de enderpeel, mano. Tá, conforme eu for juntando mais recurso, eu venho dando mais upgrades nesse baúzinho. Agora, é só questão de tempo. Nosso Autonomous Activator peneira toda essa gravel e a gente conseguir muito diamante. O foco aqui é diamante, mano. No entanto, enquanto ele vai fazendo esse processo, eu posso ir fazendo as outras coisas que a gente precisa. E a primeira delas é cozinhar carne podre. Porque cozinhando carne podre, a gente consegue um recurso muito importante. Que é basicamente couro. É muito importante. Confia. E, mano, olha só. Eu dei um upgradezão na minha máquina. Agora eu tenho quatro geradores de energia. Inclusive, ela já tá cheia. Lotadaça. Os geradores até tão enchendo a própria energia interna deles. Olha isso. Que da hora, mano. Muito bom porque a minha farm de água, ela tá funcionando 100% do tempo e muito eficientemente. Olha só. No talo. Mas eu dizia que esse couro vai ser importante porque é graças a ele que a gente vai fazer uma jetpack, meus amigos. Uma mochila a jato. Bom, vocês lembram que nas missões passadas eu ganhei algumas baterias. Inclusive, eu gastei a energia de duas delas. Porém, eu tenho uma aqui, ó. Guardadinha com energia cheia. Além disso, a gente ganhou esses dois carinhas aqui que são dois propulsores também. E, mano, se eu pegar todos esses itenzinhos e juntar da maneira correta, eu consigo criar uma jetpack pra gente poder voar. Quase igual ao criativo. Bom, basicamente, a gente precisa colocar esse cinto aqui. A gente precisa colocar essas barras de lead ou chumbo do lado. Os dois propulsores aqui embaixo e a nossa bateria que voa lá. Nós temos uma jetpack, meus amigos. Bom, aqui tá dizendo que ela tá sem energia, porém... Ela tem energia? Não entendi. Calma aí. Ah, saca só, mano. Ela não tem energia. Mesmo eu tendo craftado ela com a bateria cheia, ela não ficou com energia. Ok, isso é um problema. Eu preciso achar uma forma de conseguir energizar ela. Se é que existe nessa altura do campeonato. Mano, o pior é que acho que a única forma da gente conseguir carregar a nossa jetpack é fazendo esse energetic infuser. O problema é que essa máquina, além de gastar muita energia, ela precisa desse machine frame. E pra poder ser craftado vai esse chip. E na boa, esse chip é extremamente difícil de se fazer porque a gente vai precisar de um reator de pressão. E a gente só consegue o reator de pressão se a gente tiver os itens que eu tô pretendendo ir buscar. Tá, então a jetpack meio que ficou inviável. Apesar de a gente conseguir fazer ela, a gente não consegue carregar ela. Triste. Triste. Mas não é o pior dos problemas. Porque a gente consegue contornar isso fazendo esse item, um glider. Pra poder fazer o glider, a gente basicamente vai gastar couro e madeira. Isso aqui é quase como se fosse uma asa delta. Pra mim poder planar. É quase parecido com a azelaitra. Quase. Não é a opção mais segura, mas é a opção que a gente tem à nossa disposição. E mano, o que é mais triste é pensar que eu tenho um gerador. Eu consigo gerar energia. Eu só não consigo carregar as coisas. Na moral, muito triste, cara. Porque assim, nesses geradores a gente não tem slot pra carregar as coisas. Só pra poder colocar o combustível de geração de energia. Na nossa bateria a gente também não tem slot pra carregar nada. E infelizmente não tem como sugar a energia de uma máquina que já tá carregada. Então, F jetpack. Não vai dar pra usar não. Cara, o pior é que a jetpack ia ser muito importante. Ela ia ajudar muito, cara. E os bad. Enfim, bora fazer a nossa outra asa do Glinder. E, voilá. Coloca asinha, graveto e asinha. Tá lá. Glinder. Ó. Eu pareço uma pipa, mano. O bom é que isso aqui ajuda, cara. É melhor que nada, vai. Boa. Agora é só esperar a nossa maquininha trabalhar e gerar pra gente diamantes. Tá, ok. Acho que a gente pode começar a fazer os últimos preparativos. O bom é que nesse meio tempo que eu deixei peneirando toda aquela gravel, inclusive nem acabou ainda. Tem muito de gravel. Eu consegui 18 diamantes. Ou seja, o suficiente pra mim conseguir fazer uma incrível armadura de diamante. Eu farmei um pouco de obsidian também pra ver se eu consigo fazer uma bancada de encantamentos. Bom, na teoria a gente só precisa... Nossa, deu certinho. Você tá doido, mano. Deu certinho, véi. Se fosse planejado, não seria tão perfeito. Bom, eu dizia que eu não preciso fazer peitoral, porque eu preciso o tempo todo estar utilizando o Camelpack, que é a nossa mochilinha de hidratação. Tá, ok. Mas é hora da verdade. Bora fazer aqui, ó. Livrinho. Show. E faz a nossa incrível bancada de encantamentos. Show. Como aqui a gente tá jogando a versão 1.6 do Minecraft, tem várias mecânicas que não existiam nessa época, como é o caso da Lápis Lazuli. Pra poder encantar, basta a gente jogar a armadura e selecionar algum desses códigos muito doidos. Cara, eu vou pegar o nível 3 e torcer pra vir um proteção. Uh, nice. Proteção. GG, moleque. Ok. Capacete de proteção, proteção. Uh, 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 uh. Bote a proteção também. Uh, 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 uh. Nice, meu garoto. Full Protection 1. Ou seja, além da gente ter uma armadura de diamante, agora a gente tem proteção 1 nela. Perfeito, cara. E a melhor parte é que ela também não me esquenta. Bom, outro item que é inevitável e eu preciso ter em mais quantidade é um Kimmel Pack. É a nossa mochilinha de águas. Por sorte, eu tenho bastante couro, garrafinha tá sobrando e tá na mão. Mais duas. Eu vou levar esses dois Kimmel Packs cheios de água pra mim ter certeza que eu não vou precisar ficar recarregando água no meio da nossa exploração. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mano, o bom de tirar um tempinho pra organizar a base é que deu pra mim conseguir vários recursos, como é o caso de água e comida em grande quantidade. Quer dizer, não é grande quantidade, mas já é o suficiente pra mim me virar, vai. Tá, eu vou fazer mais dessas sopas. Eu vou tentar fazer mais estoque também. Além de fazer aquela boa e velha sopa de arroz. Porque quanto mais variedade de comida eu conseguir levar nessa exploração, melhor pra nós. Suquinho de laranja pra dar aquela relaxada. E mano, quer saber? Eu vou fazer uma parada diferenciada. Açúcar. Mais semente de café, eu consigo fazer um expresso. Um cafezinho expresso, mano. Olha que da hora. Muito bom, muito bom. Tá, eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco formas de comida. Eu posso fazer mais dessa aqui também, né? Que é apenas carne podre e sal. E apesar de eu não ter nenhuma ferramenta de ataque super poderosa, eu acho que esse nosso Hammer, ele dá conta do serviço, vai. Bom, eu vou levar esse negocinho aqui junto comigo só pra emergência, caso eu precise de mais água. E tem esse item que eu também posso fazer pra me ajudar, uma sleeping bag. É quase como se fosse uma cama. Um pouco mais portátil, vai. Bom, eu acho que eu posso levar um pouco de enderpearl só pra garantir. Sabe como é, né? Garantir que eu consiga fugir se eu precisar. Aí, ó. Sleeping bag. Nice. Repara as ferramentas. Eu nem acredito que eu tô me preparando pra isso, mano. Na moral. Ok? Pega um balde de água só pra garantir, caso algum bicho me taque fogo. E bom, meus amigos. É só a gente esperar amanhecer o próximo dia e a gente tá pronto. O nosso objetivo aqui é simples, meus amigos. Opa! Peraí, mano. Eu tô esquecendo uma coisa. Existe uma mochilinha de ouro aqui, ó, mano. Que eu posso fazer e levar junto pra conseguir guardar mais itens. Vai gastar ouro, baú e lã. De barbada. Inclusive, fazendo essa mochilinha mais um martelo de Tim, eu acho que eu completo uma missão. Essa aqui, ó. Que vai me proporcionar duas baterias de munição de arma, mais esse itenzinho aqui, ó. Miniatur Head Hurt. Que é quase como se fosse uma vida extra. E aí é oficial, meus amigos. O próximo objetivo é ir até a cidade. Tá, essa mochilinha eu consigo guardar bastante coisa dentro. Então pode ser útil, vai. Então calma lá, pega a nossa arminha, faz uma pilastra gigantesca de poeira. Meu Deus, e o medo de cair daqui, véi? Deixa eu pegar minha asa delta, só pra ter certeza de que não vai dar ruim. Top. Bate aquele rango legal. Salva as coordenadas de casa. E bora lá, meus amigos. Pra oficialmente a nossa missão mais arriscada de todas. Vambora. Ok, o resto da aventura acho que a gente faz a pé. Eu encontrei. Mano! Eu achei a cidade. Ok, ok, ok. Vamos com calma, porque aqui é o lugar mais perigoso que existe. Com certeza.